E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite, sejam bem-vindos ao meu canal. Lá no vídeo de hoje, trará com vocês o pior cenário possível do Enormo Ossauro Supremo do Albido. Sim, atendendo a milhares de pedidos, vamos começar aqui a série dos Supremos do Albido. Pra quem não viu, essa série aqui, eu já fiz todos os piores cenários possíveis dos Ares Supremos do Ben. Agora vamos passar para o Albido. Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Bom, então vamos recapitular. Como é que funciona a mecânica do pior cenário possível? O Enormo Ossauro tá lá na simulação, muito provavelmente seria em Terradino, o seu planeta natal. Daí ele conhece uma vaca sauriana, eles cruzam, tem um filhote, o filhote ele vai lá e cresce. A gente passa a acompanhar a história desse filhote, seus pais, eles morrem com o tempo. Aí esse vaca sauriana conhece uma vaca sauriana, eles tem um filhote, esse filhote cresce. E assim vai, entendeu? Aí quando vai passando a geração, a geração em gerações, aí eles vão se adaptando ao pior cenário que eles estão nascendo, que eles têm que sobreviver. É um processo seletivo, onde os mais fortes sobrevivem. Daí depois de milhões e milhões de anos, vai surgir o Enormo Ossauro Supremo, que ele é uma subcategoria do Enormo Ossauro que a gente conhece. Exatamente. Então, mais uma vez, nós estamos colocados aí em Terradino. A diferença é o quê? É que olha esse Enormo Ossauro Supremo do Ben e olha o do Albido. Note-se que eles são bem diferentes, né? Então, no caso aqui, mesmo sendo o Supremo da mesma espécie, ele foi colocado no pior cenário possível, diferente. É assim, eu acredito que seja semelhante, né? Porque eles têm algumas semelhanças, porém, aconteceu alguma coisa em um para dar aspectos diferentes do outro. Por exemplo, a gente nota que o Enormo Ossauro Supremo do Albido é mais mecânico, é um negócio mais cibernético, né? Então, deve ter acontecido alguma coisa em relação à tecnologia que a gente vai analisar aqui no vídeo de hoje. Bom, nós sabemos que o Enormo Ossauro, no pior cenário, ele evoluiu para usar o seu controle da sua estrutura corporal para, em vez dele ter o poder de crescimento, ele utilizar os fragmentos ósseos como mísseis, como projéteis. Ele usa isso com o seu pregador natural, no caso, o tiranópide, já que a gente vê na série que o Enormo Ossauro tem muita dificuldade de lutar contra o seu pregador natural. Não é que nem o Armato, por exemplo, que se o Vermônico vacilar, o Armato chega lá com a mão de broca dele e consegue o calterar. Agora, o Enormo Ossauro, a única vez que vimos derrotando o seu pregador foi com um canhão manda-bloco que o Esquerda fez. É algo de longa distância. Então, no pior cenário, o Enormo Ossauro precisaria disso também. Por isso que ele desenvolve essa técnica de controlar a sua estrutura óssea para disparar fragmentos ósseis como mísseis. E tem até uma nota na Wiki que fala assim, que em Alien Force e Ultimate Alien, que lembrando que o Enormo Ossauro Supremo teve sua primeira aparição em força alienígena no final da série, os mísseis do Enormo Ossauro Supremo foram descritos como fragmentos de ossos cineticamente instáveis. Ou seja, eles eram instáveis. Faz sentido, porque a gente vê que o Enormo Ossauro Supremo toda vez que ele ia disparar os mísseis, ele errava. O panda, os caras lá estavam na frente dele e o Enormo Ossauro Supremo ia lá e errava, entendeu? Agora, em Omnivest, os mísseis, eles não funcionam assim, eles não funcionam como fragmentos, ósseis, do mesmo jeito que era a Supremacia. Eles são como mísseis mesmo. Você nota que eles são mísseis. Mas por que isso acontece no pior cenário, por exemplo, do Enormo Ossauro Supremo, do Albedo? O que foi que aconteceu de diferente para ele, em vez de ter a mesma vibe do Enormo Ossauro do Supremacia, ele ganhou mísseis verdadeiramente? Primeiramente, vamos analisar um pouco da biologia do Enormo Ossauro Supremo. A gente nota que ele ganha, na evolução, um traje, toda uma armadura biológica. O que é legal por causa que no Supremacia, o Enormo Ossauro, ele estava pelado, né? Aí ele evolui para ganhar um traje biológico. Isso é muito interessante. Mas faz sentido, né? Para ele se proteger dos pregadores e tudo mais, ter carcaça assim, para tancar os ataques do tiranópode, e até uma clava de espinhos ali, que também é biológica, né? O Enormo Ossauro Supremo do Albedo, a gente também nota isso, ainda mais por causa que ele tem umas veias ali interligando as coisas, ele também tem umas partes na própria pele dele que são metalizadas, assim. Então, você nota que essa parte do Enormo Ossauro Supremo do Albedo é essa parte mais cibernética. Mas vamos falar do capacete. Bom, foi confirmado em Omnivest, pelo Eric G. White, que os Vaxasaurianos normais, sem ser Supremo, ele usa aquele capacete semelhante ao dos Vaxasaurianos evoluídos. Por isso que nesse boneco ultra raro do Enormo Ossauro em Omnivest e vem com um capacete semelhante ao do Supremo. Lukezinho, se você conseguir esse boneco para a sua coleção, eu te dou um floco de neve. Isso é meio paia, assim, não pelo fato de dizer que o capacete do Enormo Ossauro Supremo, ele não é algo biológico. Não, na evolução faz sentido sim, já que eles tiveram ali toda a adaptação para poder, na evolução, ganharem armaduras biológicas. Eu acredito que faz sentido sim, o capacete tanto do Enormo Ossauro Supremo, do bem quanto do albedo, serem biológicos. Agora, no caso do Enormo Ossauro convencional, o deles é algo que não é biológico, é um traje mesmo que eles usam ali para a batalha. Então, isso meio que tira aquela teoria lá, que o Kyber matou o Enormo Ossauro Supremo sapiente, que isso foi desmentido, por causa que é só a gente pensar que aquilo ali é um capacete de um Vaxasauriano convencional mesmo, não é o do Supremo. Eu acho meio paia, eu não gosto muito dessa lore. Comentar aí se você gosta, se você acha que faz sentido, que é legal. E aí você pode até perguntar, oxe, por que é que o Enormo Ossauro do bem, já que isso aí é um traje, ele não usa esse capacete? A gente vê que a sua Enormo Ossauro, ela usa, né? Não é um capacete totalmente igual ao dela, né? Mas ela usa também um capacete. E o Hug, ele só não usou ali, porque primeiramente, fora do universo da série, a justificadeira é porque não existia ainda essa lore lá na época do Supremo, mas dentro do universo da série, a gente justifica que é por causa que ele tem que manter ali o disfarce, a identidade do Enormo Ossauro, né? Porque ele tem a configuração para ser pelado, não usar roupa, nem traje, entendeu? Até por causa disso. Agora, o Enormo Ossauro em Omniverse, ele não usa esse traje por causa que é algo para batalha, né? E o Omnitrix é o quê? Um aparelho, trazer paz, trazer espécies, entendeu? Então, eu acredito que esse capacete aí poderia dar a entender guerra. O Azimuth não quis colocar ele como um traje. Eu acho que seria algo mais opcional, entendeu? Se quisesse usar ou não, mas no caso, o Azimuth, ele não deve ter concordado, porque como era algo para a guerra, não é da vibe dele. E outro ponto bastante interessante, que eu não falei isso no pior cenário possível do Enormo Ossauro Supremo do bem, que foi comentado aqui pelo escrito muito top, eu vou ler aqui para vocês, que faz muito sentido, que é assim, o Leonardo Faria, salve, cara, comentário muito top, que ele falou assim, Outra coisa que deveria ser comentado é que os espinhos ao longo de sua armadura deveriam ser para conseguir rasgar e se libertar das teias do Tiranópode. Sim, né? Que a gente vê na série o Tiranópode, ele usa como forma de prender o Enormo Ossauro as suas teias. Aí esses espinhos serviriam para se libertar, né? O Enormo Ossauro tanto do bem quanto do albido tem esses espinhos, ainda mais o do albido, você nota na transformação. E também ele fala da coloração, que a coloração verde e azul seria para camuflagem nas florestas de Terradin e tudo mais, assim, conseguindo fugir e surpreender o inimigo. Faz muito sentido isso sim, que até a própria Wiki considera isso de camuflagem, parece que na descrição da aparência do Enormo Ossauro Supremo, ele fala que ele tem a pele verde camuflada. Aí você pergunta, por que o Enormo Ossauro Supremo do albido não tem essa coloração verde, ele mantém marrom, só que mais claro? Talvez no pior senhora possível dele, era um negócio tão caótico assim que nem tivesse uma vegetação assim para ele se camuflar. Então não houve a necessidade dele se adaptar, evoluir para ter uma coloração verde. Sim, ele mantém marrom ali, só que mais claro. Talvez ele pudesse, assim, se esconder à noite, né? Que, ah, manter a mesma cor marrom ali, dava para se manter em modo stealth ali na noite mesmo, entendeu? Então acredito que seja isso. Agora que entendemos como é que funciona a biologia do Enormo Ossauro Supremo do albido, vamos entender por que ele virou um cyberpunk da vida. Bom, sabemos que no pior senhora é forçado, né? Acontecer situações calamidades, assim que faz com que a espécie tenha que evoluir, superar para ficar mais forte. Então vamos supor aqui que, eu sei que é bem conveniente, mas é assim mesmo. Vamos supor aqui que caiu um meteoro de tecnologia em Terra Dino, aí esse meteoro emanou algo que transmutou, de alguma forma, os vaksas saurianos, fazendo com que eles tivessem essas partes cibernéticas em seu corpo e tudo mais, assim, aprimorando as suas habilidades e eles tendo que se superar, se adaptar, por causa que se eles ficaram mais fortes, os tiranópolis também ficariam. Então em meio disso, em vez deles terem aí o negócio dos fragmentos ósseos e tudo mais que nem o Enormo Ossauro Supremo de supremacia, eles teriam realmente os mísseis mesmo, por causa que a tecnologia faria parte das suas células, da sua biologia, né? Mas também outra hipótese que eu acho que seria menos viajada, né? Porque isso aqui eu acho que ficou bem viajado mesmo. Mas é que assim, o Derek J. White falou que os vaksas saurianos, a gente tem mais tecnologia com os humanos, é por isso que eles podem sair e ir para o espaço e interagir com outras espécies. Então eu acredito que eles teriam essa tecnologia, só que no pior cenário possível estariam algo mais escasso, entendeu? Mas mesmo assim, eles poderiam usar isso para se aprimorarem de alguma forma, entendeu? Eu não sei que daria bastante trabalho, mas fundir essa tecnologia no seu corpo, por isso que faria sentido. Eles adaptaram o seu poder de controlar, de aumentar a estrutura corporal. Para utilizar no lugar do poder de disparar fragmentos ósseis como projetos, eles dispararem os mísseis mesmo, já que eles fazem parte da sua biologia, assim podendo contra-atacar os seus predadores naturais, os tiranópolos, entendeu? Então eu acredito que é uma dessas possibilidades, como é que está aí, qual que você mais acha que faz sentido, que se encaixa aqui com a vibe do Enorme do Estado Supremo do Albino. Eu acho que a que mais tem coerência é a segunda opção, pois eles tirariam proveito de artifícios do próprio planeta, e você Bartolomeu, o que acha? Sai fora, não quero responder, senão todo mundo vai querer concordar comigo. Deixa o povo comentar que você vê a opinião deles, mas não comente nada que não tenha relação com o vídeo, se não te aniquilo. E é isso galera, por hoje, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado aí, né? o começo da série do pior cenário possível dos prêmios do Albino. Comenta aí também qual que você mais gosta, se é o Enorme do Supremo do bem ou do Albino. Eu prefiro o Enorme do Supremo tradicional mesmo, do Supremacia, né? Classicão. Mas eu também gosto da vibe, a mais cibernética do Enorme do Supremo do Albino. Mas é isso, deixa aquele like, se inscreve no canal, se possível seja membro, ativa o sininho, falou e tchau!